O mais gostado do Rosseiro do Brasil É desse jeito assim, Almeida Alô, Suzana Galera de batido aqui Alô, Suzana Olha só, mãe Só vem de peneira Até a noite inteira A gente nos tira Alô, Suzana O chão daquele chão só O chão vem preparando O chão vem combinando Pra dançar com brilhantes Com banho de grau Escolada O chão daquele chão só O chão vem preparando O chão vem preparando O chão vem preparando Dançando a champions A gente nos tira OU que nos tira Do teu lado A gente nos tira O chão vem preparando A gente nos tira O chão vem Gul했다 Dança, chatação Todo imorçador pelo amor Oh, Suzana Olha, sucesso de um pé Olha, sucesso de um pé